Olha o lance como é bom, como é bom para o Corinthians, driblado o Jéber, a bola é atrasada, Vampetta aparece, mas não bate para o gol. Dave deixou para a emendada, gol, gol! Vadinho, Vadinho, faz o gol em Corinthians! Gol do Corinthians, está aí toda a vibração do Parreira! No final da partida, no último instante, Fabinho, Fabinho faz 1 a 0, 1 a 0! Um golaço, um futebol jogador da área, uma jogada de toque de bola do Corinthians, mais uma jogada de toque de bola, e o jogo merecia esse gol, e também o Fabinho que fez uma grande atuação. E o jogo termina aqui no Canindé em São Paulo, vamos para Campinas, você vai curtir os instantes finais de Ponte Preta e Palmeiras, depois Fernando Balutti com todas as informações a respeito de todos os...